Olá galera, bem-vindos! Nesta videoaula nós vamos falar sobre as novidades e instalação do CentOS 7. Então nesse vídeo nós vamos abordar as novidades, a estrutura de diretórios do Linux, aonde eu consigo baixar a ISO do CentOS para fazer a instalação, vamos criar, aprender a criar uma máquina virtual, vamos fazer a instalação de uma máquina CentOS 7 em um virtualizador VirtualBox, vamos conhecer a interface, a nova interface de instalação do CentOS e fazer uma breve instalação para quem nunca teve a oportunidade de fazer a instalação dessa nova versão do CentOS. Entre as novidades que nós temos aí nessa nova versão, o CentOS ele trouxe, já traz para a gente nativo, o kernel 3.10, que trouxe melhorias nos módulos de interface gráfica, correções no protocolo de transporte TCP e suporte nativo a Linux Container. Trouxe também uma melhoria no Kerberos, trazendo aí facilidade na relação de confiança e integração de domínios Samba 4 e domínios Microsoft, utilizando o Active Directory. Sem falar no novo gerenciador de inicialização, que é o GRUB2, e o sistema de inicialização e gerenciamento de serviço ficou bem mais rápido com a chegada do SystemD. E para quem tinha dificuldades em executar regras ou fazer regras utilizando o IPTables, agora pode desfrutar de um novo front-end, que é o FirenD, que permite uma aplicação de regras de forma mais simples e intuitiva. O novo sistema operacional, ele traz agora um novo sistema de arquivos padrão, que consegue suportar até 500 TB de armazenamento. Trouxe também suporte no SELIM sobre o NFS, permitindo um compartilhamento mais seguro. Trouxe também suporte para o PTP versão 2 e Crony, proporcionando um sincronismo bem mais preciso que o tradicional NTP. A estrutura de diretórios do SELIM é formada por um diretório raiz, que nós chamamos de barra. Dentro do barra, nós temos os demais diretórios, como o barra boot, que contém a imagem do kernel. O barra home, que é um diretório de trabalho dos usuários comuns criados no sistema operacional. O barra root, que é um usuário de sistema e administrador do Linux. O barra etc, que contém os arquivos de configuração do sistema operacional e serviços do sistema. O barra bin e sbin, que contém os binários de execução do sistema operacional. O barra lib e lib64, que contém as bibliotecas compartilhadas do sistema. Proc e sbin, que armazenam os módulos de sistema e arquivos de processos. MNT e média, que são diretórios recomendados para a utilização de montagem de dispositivos e diretórios. O barra opt, que é recomendado para a instalação de aplicativos de terceiros. O barra var, que contém dados de programas, arquivos de log, banco de dados e arquivos web. O barra usr, que armazena arquivos de configuração, binários e bibliotecas de terceiros. E o barra dev, que armazena arquivos de dispositivos. A estrutura de diretórios do CentOS 7 pode ser dividida de duas formas. Os diretórios que devem fazer parte da partição raiz. E os diretórios que podem fazer parte de uma partição distinta da partição raiz. Para fazer a instalação do CentOS 7, você precisa de uma mídia ou de uma ISO. Ou de uma ISO que você pode obter fazendo o download direto do site centos.org. Para fazer o download da ISO do CentOS, nós podemos fazer o download direto no site centos.org. Já na tela inicial, na home do site, nós temos um botão chamado Get CentOS Now. Podemos clicar nele. E já na próxima tela, nós temos as opções de fazer o download dessa ISO. Para fazer a instalação em uma máquina virtual, nós já deixamos tudo pronto. Já fiz lá o download dessa ISO. E agora eu só vou criar uma máquina virtual no VirtualBox. Cliquei em Innovo, no canto superior esquerdo. Aqui eu vou atribuir o nome para a minha máquina virtual. Vou colocar aqui CentOS 7. Teste. Vou deixar 1 GB mesmo para essa máquina. Vou clicar em Criar. Aqui eu vou deixar selecionado a localização do arquivo na raiz mesmo. Mas se você quiser mudar o local do disco rígido, você pode clicar na pasta e procurar um local melhor para fazer a instalação. Ou para apontar o caminho do seu disco rígido. Para o tamanho do disco, nós vamos colocar aqui 30 GB. Já é o suficiente. Podemos clicar em Criar. Aqui eu sempre gosto de utilizar um VMDK. Caso futuramente eu queira utilizar um VMware ou um Workstation da VMware. Posso clicar em Criar. E aqui eu tenho lá o CentOS Teste. Deixa eu só minimizar aqui para ficar melhor a visualização. Agora aqui eu vou procurar a opção Armazenamento. E na controladora IDE, como está vazio, eu vou selecionar a ISO do CentOS. E vou dar um OK e vou iniciar a máquina. Ele vai cair nessa tela inicial. Deixa eu melhorar aqui para a gente ir. Nessa tela inicial, nós vamos selecionar a primeira opção, que é instalar o CentOS S7. A primeira tela é a tela de idioma de instalação. Se você preferir em inglês mesmo, pode deixar. Mas se quiser em português, basta digitar as iniciais lá e selecionar o idioma português. Podemos continuar. A próxima tela é o resumo da instalação, ou seja, a nova interface de instalação do CentOS. Eu, particularmente, gostei demais dessa nova tela, dessa nova interface de instalação, porque ela traz a instalação toda em uma única tela. As outras instalações de versões anteriores traziam diversas telas e parecia, ou dava uma sensação de interminável. Então, aqui nós temos uma única tela e ficou bastante intuitivo. Nós temos, em localização, nós temos data de horário, suporte de idiomas, teclado. Na parte de segurança, nós podemos configurar algumas políticas de segurança. Na parte de software, nós podemos selecionar os pacotes e selecionar a mídia de instalação. Em sistema, nós podemos configurar aqui, ou personalizar o nosso particionamento, que é o que nós vamos fazer nessa instalação. Aqui, por padrão, ele já vem selecionado o disco que nós vamos utilizar, que é o SDA, o único disco que nós temos. Em outras opções de armazenamento, logo abaixo, nós temos lá o particionamento. Se eu deixar marcada essa configuração automática, ele próprio vai determinar o layout do particionamento. Então, nós vamos clicar em Eu, irei configurar o particionamento. Posso clicar em Finalizado. Ele vai me encaminhar para a tela de particionamento. Vou selecionar o modo padrão, mas se você já tiver experiências com o LVM, pode criar a sua tabela de particionamento utilizando o LVM. Em Partição Padrão. Vamos clicar aqui no Mais, como se fosse um adicionador de partição. E ele vai trazer essa tela no centro para a gente, onde nós vamos escolher o ponto de montagem. Para o barra boot, nós vamos colocar aqui 512 MB. Vamos criar mais uma, tá? Para a swap, que é a partição de troca. Nós vamos colocar aqui também 512. Não preciso mais do que isso. Vamos criar mais uma partição. Vamos determinar aqui para o barra home. Vamos colocar 10 GB. E se você for trabalhar bastante logs nessa máquina, eu aconselho você a criar um barra var. Aqui eu vou colocar 5 GB para o barra var. Como é só uma máquina de teste, eu não preciso colocar particionamento assertivo. E por último, vamos criar aqui a partição raiz do sistema. Aqui eu posso selecionar a raiz. Não preciso adicionar nenhum valor, que ele já vai pegar todos os valores restantes. E agora clicar em finalizado. E aceitar as alterações. E iniciar a instalação. Enquanto ele vai fazendo a instalação dos pacotes, nós podemos definir a senha de root. E a senha de um usuário comum. O interessante é que para o usuário comum, ele já te dá a opção de fazer desse usuário um usuário administrador. Aqui eu só vou selecionar a senha do root. E clicar em finalizado. E aguardar o final da instalação. Após carregar e completar a inicialização, clicamos aqui no canto inferior direito em reinicializar. Selecionamos a primeira opção. E é isso, pessoal. Vamos só logar aqui para vocês verem. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, clica aqui em gostei. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Teremos vídeos aí toda semana. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. Valeu e é nóis! E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais. E, se puder, compartilhe aí, que já nos ajuda demais.